Deixa eu dar só um recadinho aqui da Cigana Beleza, pra você que nos assiste, sabe Cigana Beleza, são duas lojas em Piracicaba. Produtos nacionais importados, as melhores marcas, com o melhor preço, em quantidade, você vai ter na Cigana Beleza. Cigana Beleza, governador Pedro Itoledo, 1041, gente, na área central, entre a 15 e a Moraes. E você tem a loja também da Moraes, uma loja muito grande, na Moraes Barros, 1385. O interessante dessa loja, são dois andares, repleto de produtos, você vai encontrar também os eletrônicos, que é bacana, viu gente? Ah, essa loja da Moraes tem estacionamento exclusivo pra você parar o seu carro com tranquilidade e fazer as suas compras. Toda a equipe da Cigana é especializada, você vai conversar com qualquer vendedor, com qualquer vendedora que está na Cigana, são muito bem treinados e sabem explicar sobre os produtos, né? Isso é o diferencial da Cigana também, além do bom preço, além da variedade, da quantidade, você tem vendedores que conhecem, são especialistas nos produtos. Então, vá até a Cigana. Eu falei dos eletrônicos, a Cigana tem uma linha muito grande de eletrônicos, dá aí na tela pra você, secadores, você vai ter também a escova que seca, a giratória, a chapinha, né? O que você precisar. E se você for profissional da área, você tem aí uma esmaltaria, você tem, por exemplo, um cabeleireiro, você precisa de produtos? Pode até a Cigana, você vai ter um preço excelente, tá bom? Gostou? Cigana, beleza! Rua Moraes Barros, 1385, Combinador Pedro Toledo, 1041.